Fala comigo, minha querida Enemzeira, meu querido Enemzeiro. Sou eu, Márcio Léo, professor de Biologia já há muito tempo, são quase 30 anos já, em pré-vestibulares, nos principais pré-vestibulares aqui da minha cidade, Belo Horizonte, e também muitas cidades aqui do interior de Minas e outras também do Brasil. E eu estou te entregando nessa série de vídeos a correção de todas as edições do Enem, pensando agora primeiro na primeira aplicação. Então, você pode acompanhar no canal as playlists lá desde 2009, tudo resolvidinho para você, primeira aplicação, caderno azul. Eu aproveito e te convido, se não é uma inscrita, se não é um inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha ao final do vídeo e compartilha esse canal, assim você ajuda esse projeto que é para levar conhecimento para tanta gente e que pode ajudar tanta gente a sair melhor no Enem e nos vestibulares. Nesse vídeo de hoje, vamos corrigir aí a questão número 108. Lembrando que agora é o momento de correção, então nós vamos agregar conteúdo também durante a correção, mas o foco principal é na correção, até para que você possa se avaliar, se domina ou não o conteúdo que nós estamos vendo. Beleza? Bora lá então? Questãozinha 108 de 2020, no caderninho azul. Olhe então na questão, caso você não tenha, vá lá e baixe esse caderninho. Fechou? Vou deixar você sozinho com a questão e para você poder ler e poder entender o que vai aparecer aqui. Olha só. Primeira coisa sempre, você salta o texto e vai para a pergunta. Qual a finalidade? Então, entenda o seguinte. Ele quer trabalhar e você precisa entender isso. A finalidade do uso desse revestimento à base de celulose. Beleza? Então, o que você precisa fazer, minha querida, meu querido? Você precisa ir ao texto base, né? Que revestimento? Onde é que está esse revestimento? Tranquilo? Então sobe. Agora sim você volta. Minha dica para você. Sempre que houver um texto assim grandão, dá uma olhadinha aqui na legenda. A legenda fala assim, ó. Análise de perfil de dissolução de cápsulas gastro-resistentes. O que é gastro? Figura? Gastro é estômago. Ou seja, cápsulas resistentes ao estômago. Resistentes à secreção gástrica. Resistentes ao material que passa pelo estômago, né? Aquilo que está chegando lá. Vamos ler o texto? Vamos. Olha só. Na indústria farmacêutica é comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios, como alteração do sabor, em medicamentos que tenham gosto ruim, melhoria na assimilação do composto, entre outras ações. Até aí, não te acrescentou nada, né? Até aí, só trouxe a informação. Alguns compostos poliméricos... Ai meu Deus, o que isso quer dizer, professor? Poliméricos vem da palavra polímero, né? Polímero é aquilo que é formado de muitas unidades repetitivas, de muitos monômeros. São macromoléculas. São coisas grandes. A base do polissacarídeo celulose. Então, já te informou aqui que o polissacarídeo é a celulose. E a gente encontra onde? Na parede celular de plantas. Na parede celular de algas também. Criatura de Deus, minha querida enenzeira, meu querido enenzeiro. Lembre-se de uma coisa importante. Vou anotar aqui embaixo. Celulose. Celulose. Ó, sintoniza nisso. Não, não, é, não é. Digerida, não é digerida Por animais. Por quê, professor? Por quê? Porque nós não temos enzimas Para poder fazer a digestão da celulose. Então você vai se lembrar disso. Ah, professor, mentira. Mentira, mentirinha sua. O boizinho come celulose. Come. A vaquinha também. Também. E também o bezerrinho. Também. Mas eles não são capazes de Fazer a digestão da celulose. Então por que eles comem tanto capinzinho? Porque eles têm No tubo digestório deles, lá no estômago Bactérias Que produzem a enzima celulase. E essa enzima produzida por bactérias É capaz de digerir a celulose De degradar a celulose De desdobrar, de fazer a hidrólise da celulose. Ah, mas só as bactérias, prof? Não. Bactérias, protozoários e fungos São seres Que conseguem fazer a degradação E conseguem fazer a digestão da celulose. Então você vai sempre se lembrar disso. Mesmo que seja um animal herbívoro Que se alimente predominantemente De celulose Ele 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 E agora você vai ficar comigo, ó Ele O animal Não é capaz De fazer a digestão da celulose. Beleza? Quem faz a digestão da celulose São bactérias Protozoários e fungos Todos? Não. Mas uma grande parcela São os organismos Decompositores Reais Que a gente tem aí. Tá bom? Então volta comigo aqui agora. São utilizados para garantir Que o fármaco Somente seja liberado O que é o fármaco? É o princípio ativo do medicamento. É o princípio ativo Que está no medicamento. Quando você usa lá um medicamento Para dor de cabeça Ou qualquer coisa assim Ali existe um fármaco. Quando em contato Com soluções aquosas Cujo pH Se encontre Próximo da faixa Da neutralidade Tá Na verdade No nosso tubo digestório Vou dar uma palinha Básica aqui Rapidinho Tá Vou aproveitar um espacinho Aqui pra você Tá No nosso tubo digestório Você precisa se lembrar O seguinte Na boca Ó Vai ser aqui Rabiscado O estômago E o intestino Pei Isso Na boca O pH Fisiológico Ele é em tom de 7 No estômago O pH Fisiológico É 2 E no intestino O pH Fisiológico É 8 Ou seja 7 é neutro 2 é ácido Muito baixo E 8 é básico Mas desses todos Qual está mais próximo Do neutro? Ah Se você considerar O 2 lá do estômago Tá muito distante Do neutro E se você considerar O 8 está mais próximo Do neutro Do que 2 Então isso quer dizer Que Quando você coloca Uma determinada coisa Pela boca Qualquer que seja Nutriente Ou alimento Qualquer coisa Lá na boca Ele está no pH neutro Só que O tempo que ele permanece Na boca É muito baixo É rapidamente Você está engolindo isso No seu estômago Ele está no pH ácido 2 E aí quando chegar No intestino delgado Ele vai ficar Num pH Básico Que está mais próximo Do neutro Do que O ácido Que estava lá No estômago Pelo ácido Clorídrico O ácido Clorídrico Faz o pH Do estômago Cair bastante Nas resoluções E aulas Que a gente tem Por aí Você estuda isso Em detalhes Aí é o tubo digestório Agora É para a gente Resolver o exercício E dar uma puxada Um spoiler De outra matéria Que a gente precisa Para resolver a questão Então O que ele está falando Que vai passar Pelo estômago Então a intenção Aqui está te dizendo Que o fármaco Somente seja liberado Quando Em contato Com soluções Aquosas Cujo pH Se encontre próximo Então Ou ele seria liberado Na boca Mas é muito rápido Não dá tempo Ou ele seria liberado Aonde? No intestino delgado Então nós vamos pensar Isso aqui Na ordem Boca Estômago Intestino Passou por essas Regiões Fechou? Então nós temos A nossa resposta Já na cabeça Qual é a finalidade Do uso desse revestimento A base de celulose? A finalidade é Que o fármaco Seja liberado Em solução Próxima do que é? Próxima do Ele falou Do neutro Ou na boca Ou no intestino Beleza? Então vamos lá A finalidade é Diminuir a absorção Do princípio Não tem lógica, né? Se eu quero que a pessoa Absorva Ela absorva O princípio ativo Essa está fora, né? Não rola não Impedir que o fármaco Seja solubilizado Pelo contrário Falou que ele vai ser Liberado em soluções Acosas Ou seja, ele vai virar Uma solução Que vai ser importante Garantir que o fármaco Não seja afetado Pelas secreções gástricas Ó Olha a legenda Vamos voltar nela Rapidinho Cápsulas gastro-resistentes Ou seja Cápsulas Que passem pelo estômago Eu marcaria já essa aqui Mas vamos ler as outras Permitir A liberação Do princípio ativo Pela ação Das amilases salivares Amilase É uma enzima Que nós temos De verdade Que degrada o amido Nós somos animais Não degradamos A celulose Então está fora Isso aqui Nós não vamos fazer Essa tretinha aqui Tchau Facilitar a liberação Do fármaco Pela ação Dos sais biliares Sobre o revestimento Ó Tal biliar Ele vai ter alguma ação Sobre quem? Sobre Sobre quem? Sobre os famosos Chamados de lipídios E não é o caso, né? Você está falando lá Que a parede é polissacarídeo Então tchau Por exclusão Só reforçamos a nossa resposta Vamos ver? Certíssimo Letra C Foi essa questão Fechou? Então olha Questão linda Questão maravilhosa Questão que a gente fala Que ela é verdadeiramente Maravilinda Se você também achou Essa questão maravilinda Dá o seu joinha Deixa os seus comentários aí Como é que eu posso te ajudar E melhorar E me segue lá no Instagram Arroba MarcioLeoBio Tem muita coisa Sobre estudos pra você Forte abraço Te vejo Na próxima questão Valeu E aí E aí E aí E aí